Bem-vindos alunos aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo vou falar sobre o poderoso comando TCP Dump, um comando que você tem que saber utilizar ele. Ele é um comando que nos ajuda a monitorar o tráfego em uma interface de rede. Ele analisa para isso os headers dos protocolos que passam pela interface de rede. Então hoje nós vamos aprender a utilizar o básico básico desse comando. Ele é um comando muito versátil, ou seja, aceita muitos parâmetros, dá para fazer muita coisa com ele. Mas antes vamos a uma vinheta. Antes de iniciar inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Pegue esse link, coloque esse link lá no seu grupo de WhatsApp da sua faculdade. Isso ajuda esse canal a ganhar relevância e ajuda cada vez mais eu a desprender mais tempo para esse canal, ok? Vamos lá. Eu tenho um seguinte cenário aqui proposto, tá? É um cenário que está proposto no material. Esse material ele ele é gratuito, tá? Eu deixo ele disponível aí no link aí embaixo. Eu estou escrevendo ele baseado em kernel.org, C++, debium.org, bem como outros livros de peso nessa área. Mais voltado mesmo à programação do kernel, né? Então, se você pegar aqui esse material, você já vai ver esse material. Ele é um mastigado de tudo, tá? Então, ó, no capítulo 12 eu ministrei uma aula sobre gateways linux, né? Então, vamos lá no capítulo 12 aqui, gateways linux. Então, nesse capítulo de gateways linux, tem um link aqui dos vídeos ensinando a fazer o gateways linux. O ambiente já está todo aqui do lado, tá? E aqui, por exemplo, esse é o cenário. Então, nesse cenário, eu tenho um gateway que tem duas interfaces de rede e um cliente dentro de uma rede interna. Eu quero, no gateway, monitorar o que que as máquinas clientes estão pedindo para o WAN, ou seja, eu quero monitorar o que eles estão, né? Solicitando. Eu poderia monitorar domínios que eles estão acessando, eu poderia monitorar um protocolo específico que eles estão, né? requisitando ali. Dá para fazer muita coisa. Nesta videoaula, eu vou ensinar a ver os ICMP que estão passando e vou ensinar vocês a configurar ele aqui, o comando, para ver os domínios que estão sendo requisitados na WAN, ok? Vamos lá. Então, vamos agora para o cenário, então. Eu estou aqui no gateway. Esta máquina é o gateway. Aquela que tem duas interfaces de rede, ok? IP address. Então, está aqui. ENP0S3 está apontada para minha WAN. E ENP0S8 está na minha rede interna, aonde tem o cliente. Eu poderia, muito bem, com o TCP dump, monitorar uma interface específica, tá? Que é utilizar o traço I e logo em seguida, espaço, o nome da interface que eu quero monitorar. Mas, nesse caso, eu vou monitorar a rede que está passando ali, tá? Ok. Olha só. Clear MAN TCP dump. Então, o manual do TCP dump, né? Então, com o TCP dump, eu consigo monitorar o tráfego. Aqui eu tenho todos os possíveis parâmetros, ok? E aí tem uma descrição bem mais completa aqui do comando, tá? Kit. O que é kit? Clear. Tá? É que você sai do main, tá? Depois limpa a tela. Clear. Legal. Então, vamos lá. Como eu instalo o TCP dump? Sudo apt install tcpdump. Enter. E aí ele vai instalar. Nesse caso, a máquina já tem o tcpdump. Tanto eu consegui usar o main, né? Para ver o tcpdump. Clear. Legal. Vamos fazer, então, o seguinte. Vamos monitorar os protocolos ICMP que estão passando? Sudo apt. Sudo tcpdump. ICMP. Então, eu vou monitorar os protocolos ICMP que estão passando. Ok. Tá monitorando. Tá monitorando. Vou agora acessar o cliente. A máquina que está dentro da minha infraestrutura. Olha ela aqui. Vamos logar nela? Eu estou colocando uma sobreposta à outra, tá? Deveria ter mudado de cor ela, né? Ok. Então, ó. Lá no fundo eu tenho o gateway. Aqui na frente eu tenho o cliente. Então, ping terra.com.br. Enter. Olha lá. Lá atrás, ó. Eu acho legal isso que eu consigo ver, ó. Olha só. Tá vendo? Eu vou puxar de lado aqui, ó. Então, eu estou monitorando lá no gateway que um cliente meu, ó. Um cliente meu, que é o 192.168.0.11, ele está fazendo requisições para a UAN, né? Enviando protocolos ICMP. Como eu estou monitorando as duas interfaces de rede, eu consigo ver a requisição IR para o UAN. E eu consigo ver o quê? A resposta vindo. Tá? Então, por isso que eu estou vendo sempre dois. Dois, né? E repare que eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo ali na primeira coluna. O que eu posso fazer, por exemplo? Ah, eu posso monitorar esses tempos. De requisição e de resposta, tá? Posso fazer isso. Beleza. O que mais eu posso fazer, então, com o TCP Dump aqui? Olha. Sudo TCP Dump, digamos que eu quero consultar tudo que as máquinas dentro da minha infraestrutura e estão, né, consultando de domínios na minha rede mundial. Só um exemplo, tá? Então, por exemplo, se eu consigo uma máquina minha interna faz um WGET, tem que mostrar aqui que foi feito um WGET, tá? Porque o WGET precisou de ser feito uma consulta a um domínio. Beleza. Sudo TCP Dump, né? Aí vamos mandar aqui um Pipe, Grap. Vamos utilizar muito o Grap para filtrar, tá? Traço E. Aspa simples. Vamos colocar agora um OU. Tá? Um OU aqui. A, A, interrogação. Então, Pipe, A, C, Name, Interrogação. Então, o Grap, traço E, né, ele permite que eu utilize ali, né, uma, tipo, uma validação ali com o OU, tá? OU, A, interrogação, ou C, Name, interrogação. Só que essa interrogação, ele não pode ficar assim. Eu tenho que colocar um carácter de escape aqui, tá? É, porque essa interrogação seria analisado como um carácter, né, para que o Grap faça, né, alguma mecânica ali. Mas eu não quero. Eu quero apenas que seja interrogação. Por quê? Toda máquina, quando vai fazer uma requisição à rede mundial de um domínio que ela não conhece, ela vai perguntar pelo A ou pelo C, Name, ou pelo A, 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 A. São quatro As, tá? Ok? A interrogação é porque a máquina está questionando da rede mundial. Se você não colocar isso aqui, ó, você vai ver ela questionando e a resposta dela, tá? Mas, no caso, eu quero filtrar somente ela questionando. Ok. Beleza. Agora a máquina interna vai ter que fazer isso. Vou fazer agora um Wget em iEd, tá? Um Wget. Ah, cd, tmp. Opa. cd, tmp. Agora eu venho, wget, né? http, dois pontos, barra, 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 www.ied.com.br, barra, enter. Então, ele fez uma requisição ao iEd. Se você olhar, se você olhar, olha lá no servidor, né? O que ele escreveu, olha, que foi consultado da máquina 11, presença da máquina 11, consultou o DNS do google.domain, tá? E uma interrogação ali, ao domínio www.ied.com.br, tá? Como lá possui IPv6, também foi consultado o AAAA interrogação. Tudo que as máquinas consultam na rede interna, eu consigo ver lá no gateway? Eu consigo monitorar? Sim, senhor. Quer ver? Vamos lá. Clear. Wget, http, opa, dois pontos, barra, barra, www.ig. Tem mais de 20 anos que eu testo contra isso. Olha lá, olha lá. Eu consigo saber que máquina está consultando exatamente. O que você pode fazer? Você pode pegar minha aula de Python, em que eu ensino sobre o comando POP, e pegar o output em tempo de execução, e agir em tempo de execução. Ok? Então, por exemplo, o que você poderia fazer? Ah, digamos que você não quer o iEd, você não quer o iEd lá no gateway, como um domínio que se possa consultar. Então, por alguma regra, digamos que tivesse, iEd fosse uma palavra proibida, como sexo é uma palavra proibida, nas corporações. Então, iEd é uma palavra proibida. Ok? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o teu Python jogar uma regra IPTables negando aquele domínio. Pra sempre, automático. Tudo bem, o cara já consultou uma vez, mas depois ele já não consegue consultar mais, já trava. Entendeu? Então, você conseguiria fazer isso. Ah, e o conteúdo? TCP dump não trabalha sobre o conteúdo, ele trabalha sobre os headers. Ok? Trabalha sobre os headers, tá? Conteúdo, você teria que utilizar um outro procedimento. Beleza? Isso é um exemplo. Ah, eu estou recebendo 50 mil requisições a cada 10 minutos de um determinado domínio ou determinado IP. Então, está me dando porrada aqui. Pode ser um ataque de OS. O que você pode fazer? Ah, isso aí. Faz isso. Pega o Python e faz ele gerar o IPTables negando aquele IP ou aquele domínio. Peraí, um WAF? Você está criando um WAF assim? Simples? Exatamente, tá? Exatamente assim. É simples mesmo, tá? Gostaram do comando TCP dump? Cara, dá pra fazer muita coisa com isso. Eu pretendo falar mais de TCP dump mais pra frente. Eu pretendo fazer alguns exemplos mais poderosos de TCP dump utilizando C++ ou utilizando Python em Linux, né? Com alguns exemplos mais práticos disso. Mas essa videoaula é essencial, então, pra você compreender as próximas que eu vou fazer sobre TCP dump. OK? Deixa o like, cara. Sério mesmo. Coloca na rede social lá esse link desse site. Ajuda demais esse canal. OK? Muito obrigado. Até mais.